Música Vamos lá, pra você que não me conhece, me chamo Vinicius Lino Pra você que já me conhece, bem-me do canal Vinicius Lino Matéria de hoje, Física, vamos dar seguimento a nossa visãozinha de eletrostática E essa aqui é a parte 2, a parte 1, se você não viu, confere lá Eu falei os aspectos básicos, falei da fórmula aqui igual a NE A diferença de um corpo eletrizado é um corpo neutro Falamos do processo de eletrização por atrito, beleza? Que é aquele único processo cuja explicação pra ele acontecer Nada tem a ver com eletricidade, com os seitos elétricos Por isso deu pra explicar, numa boa A eletrização por contato e indução, pra você entender de fato E realmente na fase igual que acontece no cursinho Que você vai lá, o professor explica, você não entende nada Aí vai no outro ano de cursinho, aí o professor fala assim Agora eu vou entender, aí ele explica de novo, você continua não entendendo nada, beleza? Por que isso acontece? Porque costuma ensinar isso no início do ano No início do ano você ainda não aprendeu o que é potencial elétrico O que é campo elétrico, você não aprendeu nada Então como é que você vai entender? Então não tem como, beleza? Então eu vou fazer diferente, beleza? Pra ver como Einstein dizia É burrice fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes Você nunca entende nada Então se eu ficar repetindo a mesma coisa Você vai continuar não entendendo nada, beleza? Então eu vou pular, beleza? Eu estava no item 8.1, beleza? Aí teria o 8.2, 8.3 E teria o item 9 que é falar de eletroscópio, beleza? Eu pulei e a gente veio pro item 10 Que a gente ia falar da força elétrica, beleza? De equacionamentos, lei de Coulomb E aí quando eu explicar tudo bonitinho pra você A gente vai voltar para o processo de eletrização Pro contato e indução, beleza? E aí a gente vai matar tudo E você vai entender finalmente, beleza? Então vamos lá Força elétrica No vídeo passado a gente começou A falar um pouquinho das suas características, beleza? Você se recorda Que ela é devida a interação entre cargas elétricas Uma carga elétrica faz força elétrica Em outra carga elétrica, belezinha? E essa força é uma força de campo Ou seja, não precisa do contato direto entre os corpos Ou seja, uma carga não precisa encostar na outra Pra fazer força Ou seja, eu te empurrar Eu necessito encostar em você pra te empurrar Porque é uma força de contato Necessita ter o contato entre as superfícies, beleza? Agora, uma força de campo não Igual a força gravitacional Quando você solta alguma coisa Isso aqui tá caindo Isso aqui não precisa estar em contato com a Terra Pra Terra atrair Isso aqui tá no ar E vai puxando, beleza? Mesma coisa com fone de ouvido Pega um fone de ouvido E começa bem de leve a aproximar Você vai sentir uma força, beleza? De repulsão, no caso Aqui é uma força magnética, beleza? Mas o ímã é a mesma coisa Quando você coloca um ímã na geladeira Lá é uma força de atração O ímã, quando você vai encostando ele na geladeira Ele vai sendo atraído, beleza? Ou seja, ele não precisa estar encostado pra colar, beleza? A atração começa antes mesmo do contato, beleza? Isso são forças de campo Forças que tem uma atuação à distância, beleza? A interação entre os corpos se dá à distância, beleza? E nesse exemplo que eu te dei do fone Começa a afastar o fone levemente Você vai começar a reparar Que você vai parar de sentir a força de repulsão Ou seja, embora seja uma atuação à distância A força vai diminuindo Quanto mais você vai afastando os corpos Até aqui tá beleza Vai afastando Chega uma hora que um corpo nem sente mais o outro Por exemplo, o campo gravitacional da Terra Um asteroide que tá fora do sistema solar Longe pra caramba Anos luzes de distância Ele nem sabe que a Terra existe, beleza? Então, como que ele vai sentir a gravidade da Terra? Não tem como a Terra atrair ele pra cá, beleza? Ou seja, a partir de uma certa distância Efetivamente, o campo mal consegue atrair as coisas pra si, beleza? Ou repelir, no nosso caso, de cargas elétricas Ou ímãs pode ser tanto atração ou repulsão No caso da força gravitacional, é só de atração Falando em atração e repulsão Nós vemos o princípio da interação das cargas elétricas Que também pode ser chamado de princípio da atração e repulsão Nós vemos que cargas de mesmo sinal Se o que? Se repelem E cargas de sinais contrários O que? Se atraem Maravilhoso Ou seja, vamos colocar o desenho que eu coloquei no vídeo passado Pra te ilustrar, beleza? Ó, sinais contrários Tem uma carga positiva com uma negativa Elas vão se atrair Ó, uma força tá apontando pra outra Uma força de atração E repara, se uma força, eu chamei de FE A paração e reação, certo? Se uma atrai a outra, a outra atrai a 1 Para a sua reação, ambas as forças têm o mesmo módulo Se uma vale 30 N, a outra vale 30 N Tem a mesma direção No caso, perceba que as duas setinhas estão na horizontal Ou seja, direção horizontal Porém, elas têm sentidos contrários Uma aponta para a direita Outra aponta para a esquerda E pra indicar que uma é oposto da outra A gente bota o sinal de menos Em qualquer uma Podia ser nessa ou nessa, beleza? Você que escolhe Mas tem que ter pelo menos uma Pra indicar que uma aponta no sentido contrário da outra Beleza? E ó, aqui, os dois casos aqui de baixo São cargas de mesmo sinal Mais com mais e menos com menos é uma repulsão Essa repele essa E essa repele essa Beleza? E perceba que aqui eu já botei Que elas estão a uma certa distância D Porque a distância é hiper importante A gente viu que se a gente afastar demais Chega um momento que a força praticamente Um corpo nem sente É basicamente desprezível, beleza? Agora a pergunta Que talvez você não tenha se feito no vídeo passado Por que as forças que eu desenhei aqui De atração e repulsão Estão perfeitamente na horizontal? Ó, repara As duas cargas estão aqui Pra eu ligar uma a outra Eu teria que passar uma linha horizontal Por isso que as forças estão desenhadas na horizontal Aqui a mesma coisa Aqui também Ou seja Como que você desenha as forças elétricas Ou as forças eletrostáticas Se você preferir De uma carga pra outra É sempre A direção das forças É sempre na linha que liga as cargas Se as cargas estivessem uma na vertical Ou seja, uma em cima da outra E fosse, sei lá Mais com menos, beleza? Uma em cima da outra Seria a tração Só que no caso As forças seriam assim Beleza Se fosse mais com mais Seria a repulsão Mas no caso As forças seriam assim Beleza? Perceba que Pra ligar uma carga na outra Tem que passar uma vertical Ou seja A força da interação entre elas É na vertical Ou seja Pra desenhar as forças É só eu traçar a linha A reta Que liga uma carga na outra E já ser a direção da força Maravilhoso Beleza Agora que a gente sabe desenhar Porque tem muitas questões Que tem desenhos de carga elétrica E nas alternativas Tá lá Qual que é o desenho correto Você tem que saber desenhar bonitinho Beleza? Mas também tem questões Que é de fazer continha Beleza? Então vamos ver como Que a gente faz essa conta A conta A parte quantitativa Chama Lady Coulomb Porque foi um moço Chamado Coulomb Que fez Mas basicamente Ele deu um ctrl c e ctrl v No trabalho do Newton Beleza? Tá vai Vamos dizer que ele copiou Vamos dizer que ele se inspirou Muito fortemente Beleza? Basicamente ele fez assim Essa força que eu estou estudando É de campo Ou seja Uma força de atuação A distância O Newton já fez Todo o equacionamento Da força gravitacional Que é outra força De atuação A distância Então é Deve ser muito parecido O comportamento Deixa eu ver lá O que o Newton fez Aí ele foi lá Viu o que o Newton fez E fez uns testes Com as cargas elétricas Ele viu que o comportamento Era muito igual Então ele só Foi lá no livro dele Não tem nem explicação O que ele fez A força eletrostática Pode ser calculada assim Tami É uma fórmula quase igual A fórmula da gravitação Do Newton Beleza? Tanto que você vai reparar Então vou colocar aqui A da gravitação e da eletrostática Lado a lado Para você poder comparar E você já faz uma revisãozinha Dos dois conceitos Beleza? Então vamos lá A gente vai ver primeiramente Quando só tem duas cargas elétricas Uma perto da outra Para se atrair Depois a gente pode ver Quando tem três, quatro Belezinha? Como é que faz? Então vamos lá Dividir no meio Aqui vai estar a fórmula da gravitação E aqui a da eletrostática Belezinha? A fórmula da gravitação Eram dois corpos Um de massa emão Um de massa eminho Beleza? E eles estão a uma certa distância de Beleza? E na eletrostática A única diferença São duas cargas Uma carga quesão E uma carga quesinho Só que aqui Tem o pulo do gato Contrário de massa Que massa é sempre positiva Emão, eminho Não tem massa negativa Aqui cargas podem ser positivas e negativas Beleza? No meu exemplo Vai ser uma carbona Com valor negativo E uma carguinha Com valor positivo Beleza? Então vamos lá A força gravitacional É sempre uma força de atração Beleza? Então esse aqui vai ser atraído Pelo emão Com uma força gravitacional E o emão Vai ser atraído pelo eminho Com uma força gravitacional Perceba que eu botei um menos nesse aqui Para indicar que um é o contrário do outro Se um é para baixo O outro é para cima Eles apontam em sentidos contrários Então tem que ter uma setinha Beleza? Podia ter botado um de cima também Tanto faz Eu escolho Beleza? Mas tem que ter pelo menos um E perceba que As minhas cargas agora Estão na vertical A reta que liga uma a outra Está na vertical Por isso que as forças estão na vertical Maravilhoso Aqui é a mesma coisa Sinais contrários Atração Beleza? Então aqui vai ter uma força elétrica Ou força eletrostática Se você preferir E aqui também Um atrai o outro O outro atrai um O opcional de menos Em qualquer uma que eu quiser Beleza? Então repara Que está tudo muito parecido Beleza? E o Newton já tinha calculado Para a gente Que a forma da força gravitacional É gzão emão eminho Sobre d quadrado Ou seja O que isso quer dizer? Existe uma constante da gravitação Como várias formas da física Sempre tem uma constante lá Que é uma constante universal Ou seja É o mesmo valor Sempre Não interessa o caso É sempre aquele valor Beleza? E aqui Obviamente A força gravitacional Depende dos corpos Das massas Um corpão Tipo o Sol Tem uma gravidade muito maior Que a Terra A Terra tem uma gravidade Muito maior que você Tanto que você Platicamente não tem força Para atrair ninguém Ao seu redor Beleza? Não fique triste Eu não estou me referindo ao amor Estou dizendo atração gravitacional Muito bem E obviamente A distância tem que estar embaixo Porque a gente viu Que se aumenta a distância Diminui a força Ou seja Aumenta a distância Diminui a força São inversamente proporcionais Entretanto Contra a nossa intuição Não é basicamente assim Eu dobro a distância A força cai pela metade Eu triplico a distância A força cai também por 3 Não, não, não Depende do quadrado da distância Foi isso que o Newton verificou Ou seja Se eu dobro a distância A força 2 ao quadrado é 4 Então a força divide por 4 Se eu triplico a distância 3 ao quadrado é 9 Então a força divide por 9 Ou seja A força diminui com o quadrado da distância Então a famosa frase Que a força gravitacional É diretamente proporcional Ao produto das massas E inversamente proporcional Ao quadrado da distância Foi isso que o Newton anunciou Aí o que o Coulomb fez Ele olhou essa fórmula E falou assim Beleza Fg é a força da gravitação A minha eu chamei de Fe Beleza Fe A dele tinha um g Que era uma constante da gravitação Então a minha vai ter um k Que é uma constante da eletrostática Beleza A dele dependia do produto das massas Então a minha vai depender Do produto das cargas Entretanto Ao contrário do caso dele Que era mais fácil Porque massa já é sempre positivo No meu caso A carga pode ser positiva ou negativa E não existe módulo de força negativo Então para garantir Eu boto um módulo aqui Porque caso a carga Por exemplo Nesse caso Seja negativo O módulo vai transformar em positivo Beleza E provavelmente O meu também vai dividir por D quadrado Então boto um D quadrado aqui Se eu aumentar a distância por 2 A força divide por 4 Se eu aumentar a distância por 3 A força divide por 9 E ele foi lá E foi fazendo o experimento E isso se verificou Então basicamente Ele equibou o trabalho do Newton E deu certo Então vamos lá Vamos fazer gráfico Porque o seu ex-animador É taradinho por gráfico Vou fazer um gráfico Da força elétrica Pela distância Beleza A gente já viu Que se eu aumentar a distância Diminui a força elétrica Então o nosso gráfico Quando a gente for aumentando A distância A força elétrica Tem que ir diminuindo Beleza Entretanto Claramente você vê Que não é linear Bonitinho Beleza Então tem termo ao quadrado Tem divisão Beleza Então se eu for botar Uma distância em metros Já estou deixando claro Que a unidade no sistema Interacional para a distância É metros O cara te dá em centímetros Eu já estou avisando O cara sempre dá Distância em centímetros Eu tenho que passar para metros E a força é em miltons Beleza O gráfico é mais ou menos assim Quando a distância vai aumentando A força vai diminuindo Mas não é linear bonitinho É esse formato aqui Beleza Algo mais ou menos assim Algo que parece uma hipérbole Não é uma hipérbole Nesse caso está ao quadrado Mas parece muito Beleza Ou seja Aqui nunca encosta E aqui nunca encosta Mas passa bem pertinho Beleza Eu tenho uma assíntota aqui E uma assíntota aqui Esse negócio de nunca encostar Mas está bem pertinho E a gente chama de assíntota Maravilhoso Então vamos lá Vamos pegar um exemplo Para ver se você sabe usar esse gráfico Vamos supor que O examinador te dê Uma primeira situação Ele fala que tem duas cargas elétricas Separadas de uma distância De um metro Beleza E a força elétrica Foi medida E deu 16 mil Maravilhoso Aí ele vai dobrar a distância Vai afastar mais a carga Vai dobrar Beleza Aí ele vai querer saber O novo valor de força elétrica A força elétrica 2 E repara O gráfico já mostra Que a nova força elétrica 2 É menor que a antiga 16 Ou seja Está mais para baixo Ou seja Quando eu aumento Eu dobrei a distância Eu aumentei a distância Diminuiu Maravilhoso E para você ver isso Quando você quer saber A força correspondente A distância Você pega o valor da distância Sobe uma vertical Onde encostar Na linha do gráfico Você passa uma horizontal Maravilhoso Aqui a mesma coisa Sobe uma vertical Onde encostar Na linha do gráfico Você passa uma horizontal Beleza E você vê que esse valor de Fe2 Está mais para baixo Que o 16 Mostrando que ele é menor E claramente se aumentar A distância Diminuir a força Aqui eu já te dei spoiler Então você já sabe Que se dobrou Divide por 4 16 por 4 Dá 4 Maravilhoso Essa nova força vale 4 Mas vamos fazer bonitinho Para você Beleza Então partindo da fórmula Da lei de Coulomb Você tem que Força elétrica É K Que é uma constante Que a gente vai discutir Um pouquinho Ela vai ver o seu valor É K Vezes módulo de Q Vezes módulo de Q Divido por D² Repara Está vendo esse D² Está dividindo Eu vou passar para lá Multiplicando Então ficou que Força elétrica Vezes D² Igual a K Módulo de Q Vezes módulo de Q Beleza No meu exemplo São as mesmas cargas Ou seja Não mudou os valores A única coisa que mudou Foi a distância Eu afastei uma da outra Beleza Ou seja K é uma constante Então um valor que não muda As cargas não mudaram Beleza Então todo mundo aqui É uma constante Beleza Ou seja Eu tenho a multiplicação De duas coisas Que dá uma constante E nós vimos isso Nós vimos na revisão Da Unifesp Quando a divisão De duas coisas Dá uma constante Elas são diretamente proporcional Dobra uma Dobra outra Triplica uma Triplica outra Beleza E nós vimos na revisão Do Enem Quando a multiplicação De duas coisas Dá uma constante Elas são inversamente proporcionais Dobra uma Dividir a outra por dois E assim por diante Beleza Então nós temos que Fe e d² São grandezas Inversamente proporcionais Porque a multiplicação De fe por d² Que dá uma constante Então repara Quando dava isso Dava para resolver o exercício Por regra de três Mas aí o cuidado Que você tem que tomar Aqui o d² Você bota aqui Organizadinho D² Fe Aí pega os valores Que o examinador te deu Ele falou Quando a distância é 1 A força vale 16 Beleza Então vem lá 1² é 1 Beleza Está para a força de 16 Aí diz que quando a distância vale 2 Ele quer saber a força Mas perceba que aqui não entra a distância Aqui entra a distância ao quadrado Então 2² dá 4 Então quando a distância ao quadrado é 4 A força vale Fe2 Maravilhoso Então como é que faz Uma regra de 3 inversa Ou seja Regra de 3 de grandezas Inversamente proporcionais O número é fácil Dá para fazer de cabeça Beleza Então daqui para cá Foi vezes 4 Com ação inversamente Então daqui para cá Dividi por 4 Do jeito que eu te falei 16 por 4 Dá 4 Maravilhoso Então desse jeito você mata tudo Já até troquei aqui por 4 Beleza Só que nem sempre os números são bonitos Aqui foi fácil Deu para ver que daqui para cá Foi vezes 4 Mas sei lá Se aqui fosse 3 Aqui fosse 37,8 Você não ia conseguir ver de cabeça Para o ponto que multiplicou Para dividir esse aqui Beleza Então como que é um truque Para matar rápido Beleza Quando a regra de 3 normal Aquela que você vê desde a quinta série Você multiplica em x Aqui não Você vai multiplicar em linha Você vai fazer aqui 4 vezes Fe2 É igual a 1 vezes 16 Perceba Não multipliquei em x Não fiz 1 vezes Fe2 Igual a 4 vezes 16 Essa é a regra de 3 tradicional Regra de 3 direta A regra de 3 inversa É só você multiplicar em linha 4 Fe2 Igual a 1 vezes 16 4 Fe2 1 vezes 16 É 16 O 4 está multiplicando Passa para lá Dividindo Fe2 é 16 por 4 Que dá 4 Desse jeito também dá certo Inclusive quando o número é feio Você não precisa ficar vendo de cabeça Por quanto multiplicou para cá Para dividir o outro Beleza É só multiplicar em linha E você mata tudo Sabe onde isso aparece também bastante? Exercício de química De diluição Beleza Lá em exercício de diluição Dá para você fazer muito bonitinho Você bota a concentração que tem antes Está para o volume que tem antes A concentração que tem depois Para o volume que tem depois E multiplica em linha Porque volume e concentração São grandezas inversamente proporcional Se você aumenta o volume Você está diluindo Está ficando mais fraquinho Essa solução Ou seja Diminui a concentração Ou seja Vale resolver desse jeito também Você não precisa ficar decorando Aquelas fórmulas lá de doido Que tem em livro de química Beleza Dá para resolver com Uma porcariazinha Uma regrinha de 3 Maravilhoso A gente vai fazer um exemplo Que a gente vai tratar disso aqui Mas antes eu quero falar para você A nossa constante de K Beleza A constante eletrostática do meio Beleza Ao contrário do Newton Teve uma facilidade Que essa constante da gravitação Uma constante universal Ela não muda em hipótese alguma Ela é uma constante do universo Por algum motivo Que a gente não sabe O universo gosta desse valor E sempre que for a força gravitacional Não importa Se está aqui ou em outra galáxia O valor da constante gravitacional É sempre esse G Mas o K não Se você pegar duas cargas E botar no ar Tem um valor Porque isso é uma constante eletrostática do meio Não é uma constante universal da eletrostática Entendeu a diferença? Agora se você botar essas duas cargas Na água vai ter outro valor Beleza E o K percebeu isso Ele foi medindo E foi vendo Que o K dependia do meio Maravilhoso E o K tem fórmula É uma fórmula que É muito rara Você ver a dedução dela Em uma aula complementar Para quem tem interesse Eu acabo mostrando Para os aluninhos De onde vem isso aqui Aonde que aparece um meio Numas fórmulas de doido Tem lá o campo elétrico na superfície A metade do campo elétrico próximo Tem uns lá E aparece um meio Acabam mostrando A gente começa a discutir Se esse meio faz sentido ou não Se é viagem A gente discute isso Mas aqui a gente não tem tempo Beleza A fórmula do K É 1 sobre 4π ε Epsilon é uma outra constante Uma constante melhor Uma constante que realmente Tem significado físico O K É basicamente O Coulomb Estava fazendo o experimento Aí ele tinha que ver Qual que era o número Que ele tinha que botar aqui Para a conta dar certo Aí ele ia descobrindo Mas não tinha O Coulomb não entendia O significado físico do K Agora esse Epsilon Tem Quando outros cientistas Que vieram depois do Coulomb Entenderam o significado físico Da constante E até relacionaram Que esse número Que o Coulomb inventava Tinha uma forma Beleza Que era 1 sobre 4π Vezes esse valor Epsilon Que é uma outra constante Que é a permissividade do meio Beleza Hoje a gente não vai discutir O que é ela Mas daqui a algumas aulas Talvez se eu achar pertinente Vou analisar umas questões Da Unesp E a gente vai analisar isso Aqui na revisão Ou não Belezinha Então vamos lá O Epsilon Como eu disse É constante de permissividade Elétrica do meio Beleza Essa sim tem um significado Físico interessante E o que importa para você É só o valor do K Beleza O K no vácuo Tem um valor Que a gente vai chamar de K0 De K do vácuo Que é 9 vezes 10 a 9 Beleza Muitas provas não dão isso aqui Que é que você saiba Valor de constante de coro Eu acho isso um absurdo Isso não quer dizer Que o aluno Sabe mais físico ou não Saber que o K no vácuo É 9 vezes 10 a 9 E a maioria dos exercícios O meio é o vácuo E esse K que você vai jogar aqui É sempre 9 vezes 10 a 9 Beleza E o Epsilon Só por curiosidade Está aqui O valor dele é No vácuo Epsilon do vácuo É 8,85 vezes 10 a menos 12 Se você jogar 8,85 vezes 10 a menos 12 Multiplicar por 4 vezes P P é 3,14 4 vezes 3,14 Vezes esse valor aqui E depois pegar 1 E dividir por isso aqui Dá aproximadamente 9 vezes 10 a 9 Maravilhoso Belezinha Então O que é a moral da história Desse item 4 aqui Que a gente está falando do K É você saber que esse K Que vai estar aqui Se aprova Não te der E não falar que é vácuo Você vai ter que assumir Que é 9 vezes 10 a 9 Beleza Se você precisar do valor Às vezes ele não dá o valor do K Porque no exercício K corta Então você tem que entender isso Beleza Então vamos fazer um exercício Para ver se você pegou amanhã Unifesp 2.500 e segundo dia Ou seja Prova Unifesp é feita também Pela Fundação Unesp Beleza E a prova da Unifesp Sempre foi mais difícil Que a prova da segunda fase da Unesp Então Se ele fizer uns testes difíceis Isso aqui vai te ajudar Para caramba Beleza Agora a gente só vai fazer o item A Porque o item B Está perguntando de trabalho E eu ainda não falei Qual o trabalho da força elétrica Então Eu acho que vai estar na parte 3 Ou na parte 4 Essa parte 2 Eu vou falar de trabalho Então a gente vai voltar E fazer esse item B Beleza Então agora a gente vai fazer só o item A Beleza Então vamos lá Uma carga elétrica puntiforme É A positiva Está fixa Em uma região do espaço Beleza Alguém pregou essa carga lá Beleza Não importa a força elétrica Que você faça nela De atração ou repulsão A carga não vai se mexer Porque ela está fixa Beleza E aí Outra carga puntiforme Q Também positiva É colocada em determinada posição Do campo elétrico Botou aqui Beleza E ele diz que Essa carga Q Pode se mover Beleza Essa carga Q Não está fixa A malha quadriculada Sempre que tem malha quadriculada Vai ser útil Já te falei isso Beleza Na figura No plano XY Beleza Enfim E aqui ele diz que O quadrado é D por D Maravilhoso Uma questão basicamente literal Está vendo que não tem número É só F, D Beleza E aí o que ele pede Quando na posição A Q fica sujeito A uma força eletrostática De módulo F Beleza Então quando está aqui A força eletrostática Vale F Aí a pergunta da letra A Que é o que a gente vai fazer hoje Calcule o módulo Da força eletrostática Entre Qzão e Qzinho Em função apenas de F Quando Qzinho Estiver na posição B Ah, beleza Então ele me contou assim A primeira situação Eu estou te dando a informação Que o valor da força elétrica Quando a carga está aqui Vale F E eu quero que você Com base nesse dado Consiga calcular para mim Qual que é o valor Da força eletrica Numa outra situação Quando esse Qzinho Estiver na posição B Maravilhoso Então vamos lá Então repara Primeira coisa O que muda Quando o Qzinho Sai daqui E vai para lá Obviamente a distância Quando ele está no B Ele está mais distante Em relação ao Qzão Quando ele está no A Então muda a distância Muda o valor da força É isso que o seu designador Está cobrando de você Que você tenha Essa sensibilidade Beleza Então vamos lá Vamos descobrir qual que é A distância de quando A carga Qzinho Vim parar aqui no B Que vai ser a nova distância Daqui até aqui Está vendo meu mouse Essa distância aqui Beleza Então vou fechar Esse triângulo aqui Para te ajudar a ver Beleza Um triângulo retângulo A malha quadriculada Está aqui para isso E repara A distância inicial Quando a carga Estava no ponto A É só 1, 2, 3, 4 É 4D Beleza Cada quadradinho é D Então 1, 2, 3, 4 4D Beleza Então a distância inicial Do Qzão ao ponto A É 4D Maravilhoso E qual que é a distância Do ponto A Até o ponto B 1, 2, 3, 4 Ah Também é 4D Maravilhoso Então repara Eu tenho Um triângulo retângulo Tenho os valores de cateto Eu posso calcular a hipotenusa E descobrir qual que é a distância Nova da carga Qzão Ao ponto B Que é onde a nossa carga Qzão Vai ir para A Maravilhoso Então eu posso aplicar Pitágoras Mas eu não sou bobo De perder tempo à toa Porque repara Está vendo que isso aqui É um triângulo retângulo isósceles Ou seja, tem dois lados iguais Esse lado é 4D Esse lado é 4D Ah Quando isso acontece Significa que esse triângulo Aqui é metade de um quadrado Se você completar aqui Temos um quadrado De lado 4D Ah Isso aqui É a diagonal do quadrado E diagonal do quadrado Tem fórmula Que é lado vezes raiz de 2 E o nosso lado é 4D Então a nossa diagonal Que é essa distância É lado vezes raiz de 2 É só 4D Vezes raiz de 2 Ou seja, não precisei aplicar Pitágoras Maravilhoso Então só dar uma ajeitadinha aqui Como a ordem dos fatores Não altera o produto Só para ficar escrito bonito Número com número E letra no final Inverte esse raiz de 2 Com D de lugar Beleza Ficou 4 raiz de 2D Beleza Agora está escrito bonito Maravilhoso Número com número E letra no final Beleza Número, letra Beleza Então já vamos anotar aqui Que a distância Da carga aqui Ao ponto B É 4 raiz de 2D A distância da carga aqui Ao ponto B É 4 raiz de 2D Beleza Agora acabou Porque repara Eu vou usar aquela nossa Regra de 3 Beleza Mas como isso aqui É uma questão escrita Só vou escrever bonitinho O nosso raciocínio Para poder usar aquela nossa Regra de 3 Matadora Beleza Então vamos lá Anotando aqui Que é diagonal do quadrado Por isso que eu usei isso A fórmula Beleza Então vamos lá A lei de Columbia Fala que a força elétrica É K vezes módulo de Q Módulo de Q Dido por D quadrado Tem que estar no módulo Porque vai que uma carga É negativa Beleza Nesse exercício não Ele fala que ambas são positivas Mas a fórmula em si Tem que evitar o módulo Para já pegar o caso geral Que vai ter exercício Que a carga é negativa Beleza Então fazer exatamente Igual eu te ensinei O D quadrado está dividido Passa para lá Multiplicando Vai ficar aqui Fe vezes D quadrado Igual K Vez módulo de Q Vez módulo de Q K é constante do meio Se não mudar o meio Não muda o K Beleza Está tudo o mesmo meio Não falou que tirou do ar E foi para a água Nem nada Então é o mesmo K São as mesmas cargas Então todo mundo aqui É constante Beleza Então temos a multiplicação De duas grandezas Dando uma constante Significa que elas são Inversamente proporcionais Fe e D quadrado São grandezas Inversamente proporcionais Significa que a gente pode Usar regra de 3 Inversa Maravilhoso E aí é só colocar aqui Fe está para D quadrado Situação quando está A carga no ponto A Situação quando a carga Está no ponto B Olha que organizado Beleza E aí eu vou colocar Ele me disse Quando a carga está no ponto A Está bem aqui O módulo da força vale F Colocando aqui F E a distância Era 4D Mas ao quadrado Lembra que a distância é ao quadrado Então é 4D elevado ao quadrado Beleza E repara Por que está o parênteses? Porque tem que levar Todo mundo ao quadrado Você sempre esquece É 4 ao quadrado Me dá 16 E o D quadrado Fica D quadrado Beleza E a força na nova situação Que eu não sei quanto é Vou chamar de F' Está para a distância Da nova situação ao quadrado A distância da nova situação Nós até vimos aqui Que está até aqui Que é 4 raiz de 2D 4 raiz de 2D Mas aqui na nossa regra de 3 As coisas entram ao quadrado Quando for distância Beleza E é quadrado todo mundo Tem que fazer 4 ao quadrado Que é 16 Raiz de 2 ao quadrado Fica 2 E D quadrado Fica D quadrado Beleza E agora acabou É só fazer aquela nossa Multiplicação em linha Porque é a regra de 3 inversa Se fosse a regra de 3 normal Tradicional Que é a regra de 3 direta A gente multiplicaria em x Mas não é o caso Beleza Então multiplicando em linha F' vezes essa distância ao quadrado Igual a F vezes essa distância ao quadrado Então vem aqui F' vezes essa distância aqui ao quadrado É igual a F vezes essa distância aqui ao quadrado Beleza Então vamos primeiro elevar todo mundo ao quadrado Porque lembra que tem que o primeiro quadrado Para depois fazer vezes Então vamos lá 4 ao quadrado fica 16 Raiz de 2 ao quadrado Corta a raiz com o quadrado Fica só 2 E D quadrado Beleza F' fica 16 Aí aqui cortou a raiz Ficou 2 E aqui ficou D quadrado Aqui mesma coisa Copio F 4 ao quadrado é 16 E D quadrado fica D quadrado Beleza Agora maravilhoso 16 corta com 16 Tchans tchans D quadrado corta com D quadrado Tchans tchans Só sobrou desse lado 2F' E do outro lado sobrou F Beleza Passo 2 dividindo F' é F sobre 2 E acabou Por que acabou? Porque ele falou assim Calcule o módulo da força eletrotástica Entre Q e Q Em função apenas de F Beleza Então a única letra que pode compor É F Então a nossa nova força É F dividido por 2 Ou seja Está apenas de F Ou seja Ela é metade de F Então acabou Belezinha Assim que faz Questão quando é literal Como é que faz questão literal? Você vê exatamente Como ele pediu Se ele pediu para botar Apenas em função de F A única letra que pode compor A nossa resposta É o F Beleza Então a nossa nova força É só F dividido por 2 2 é número Beleza Então o número pode compor Resposta também Maravilhoso E acabamos Já a nossa nova força É metade da força anterior E a letra B É de trabalho E a gente vai deixar Para um outro dia Beleza Então vamos fazer mais uma Questãozinha De força elétrica Para ver se você pegou amanhã Unicamp 2013 Segunda fase Beleza A letra B É de elétrica Que envolve esses pêndulos A Unicamp é taradinha Por esses pêndulos Caiu na FUVEST 2018 Também Caiu na UNESP 2012 Ou seja Pêndulo vira e mexe Está caindo Mistura pêndulo Com força elétrica Beleza Então vamos lá A letra A Não é de elétrica É uma letra horrorosa Completamente errado Que está escrito aqui Mas vamos ler Beleza Os neutrinos são partículas Que atingem a Terra Provenientes do Sol Supondo que a distância Do Sol a Terra É esse valor aqui Considerando a velocidade Do neutrino Igual a esse valor aqui Que é a velocidade Da luz no vácuo Calcule o tempo de viagem Do neutrino a Terra Beleza Ou seja Ele só quer que você use Velocidade É Δs sobre Δt Por quê? Porque essa fórmula aqui Velocidade é Δs sobre Δt É a fórmula da velocidade média Só que a velocidade Do neutrino é constante E tudo que é constante É igual ao valor médio Quando você estava na escola Você manteve todas As suas notas constantes Iguais a 10 Sua média pode ser Outro valor que não seja 10 Pode ser 9 Não Você vai se sentir prejudicado Beleza Então obviamente Quando algo se mantém constante A média É o próprio valor da constante Então Para a velocidade do neutrino É constante Você pode usar a fórmula Da velocidade média Na verdade Eu vou discutir Que você não pode usar Essa fórmula aqui Mas o examinador Do Unicamp errou Beleza Então velocidade é Δs sobre Δt Beleza Ele deu Δs Que é a distância Ele deu a velocidade E pediu Δt Acabou Só para fazer isso aqui A gente mata a letra A Então vamos lá Só que antes Vamos isolar o Δt Que é a pergunta Δt está dividindo Passa para lá Multiplicando Então v vezes Δt Igual a Δs O v está multiplicando Passa para lá Dividindo Δt é Δs sobre v No fundo Era só trocar o v Com Δt de lugar Beleza Então vamos lá O v deu Que é 3 vezes 10 oitava E o Δs também deu Que é 1,5 vezes 10 a 11 Então acabou 1,5 vezes 10 a 11 Dividido por v Que é 3 vezes 10 oitava Beleza Então esse 10 oitava Que está aqui Pode passar lá para cima Só invertendo o sinal Dispoente Ficando 10 a menos 8 Então copia tudo 1,5 em cima 10 a 11 Esse 10 oitava Passou como 10 a menos 8 Do ladinho do 10 a 11 E o 3 embaixo Beleza Agora dá para simplificar Porque 1,5 é metade de 3 Então simplifica Chance Chance Fica 2 Beleza 1 e 2 Maravilhoso Então só ficou 1 Dividido por 2 Ou seja, meio E 10 a 11 E 10 a menos 8 Meio 10 a 11 10 a menos 8 11 menos 8 Fica 3 Então meio vezes 10 a terceira Se você preferir Escreve meio como 0,5 0,5 vezes 10 a terceira É só ir 3 casas 1 casa fica 5 2 casas 50 3 casas 500 Então nosso tanto É 500 segundos Sai segundos Porque aqui está metros por segundo Beleza E nós acabamos E onde está o erro do examinador? Está vendo que isso aqui é a velocidade da luz? Quando algo se move na velocidade da luz Eu nem preciso assistir a velocidade da luz As velocidades próximas da velocidade da luz Pode ser menor Beleza Mas estando próximas Velocidades exorbitantemente grandes Essa formulinha aqui não vale Você tem que usar as fórmulas da mecânica relativística Que o Einstein desenvolveu Beleza Então isso aqui é besteira Nunca que demora 500 segundos Essa fórmula aqui é bobagem Beleza Mas foi isso que o examinador da Unicamp quis Eu vou até mostrar que o examinador da Unicamp É a única prova Que o examinador da Tapacara Ele bota depois o que ele esperava O que ele considerou certo e errado A gente pode ir lá e falar Ah, esse examinador está errado Vê se você desconsidera Se você vai jogar fora a questão ou não A maioria das vezes o vestibular Mantém a questão errada mesmo E não anula Mas a gente tenta Beleza Agora sim A letra B que realmente é de elétrica Beleza Ele está falando um blá 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 Beleza A única coisa que tem é esse pêndulo Beleza Tem duas cargas elétricas Obviamente Você vê que são forças de repulsão Beleza O pêndulo está aqui Quando ele etrizou Obviamente são cargas de mesmo sinal Beleza E aí vão se repelir Aí o pêndulo fica paradinho estático aqui Beleza E aí vamos lá Perceba que ele não te disse Que o pêndulo está estático Ou seja O examinador errou de novo Não é todo aluno que já viu Essa experiência na vida Olha a escola brasileira Beleza Não dá para garantir Que o aluno já viu isso Então o aluno podia achar Que o pêndulo está rodando Porque é uma questão de pêndulo Então o examinador tinha que falar Que é uma questão de equilíbrio estático Beleza Está tudo paradinho no repouso Mas ele não disse Mas enfim Mas em contrapartida Ele já desenhou para você As forças que atuam no corpo A fórmula da lei de Coulomb De um jeito simplificado E aí ele já te deu as forças Tem corda tem tração Sempre do corpo para a corda Tem a força elétrica de repulsão Que ele não desenhou aqui Só desenhou nesse Força elétrica de repulsão E tem Gravidade tem peso Massa vezes gravidade é peso Beleza E aqui a distância entre eles É 3 centímetros Igual eu te falei Eles sempre estão em centímetros Tem que passar para média E aí ele quer que você Qual é a carga Q Beleza Ele quer o valor da carga Maravilhoso Ambas as partículas Tem a mesma carga Q Ele conta aqui no texto Então vamos lá E aqui o K 9 vezes 10 à nona Beleza Então letra B Lei de Coulomb Que força elétrica É K Q Dido por D quadrado Aí você fala Professor mas a lei de Coulomb Que ele deu está diferente Por quê? É porque ambas as cargas Tem valor Q Aí não precisa chamar De Q Chama de Q Também Então fica K Módulo de Q Vez módulo de Q Dido por D quadrado Aí módulo de Q Vez módulo de Q Fica módulo de Q Ao quadrado Porque qualquer coisa Às vezes ele é mesmo Dá ele ao quadrado Beleza Então fica K Vez módulo de Q Ao quadrado Dividido por D quadrado É redundante Porque elevar algo ao quadrado Já garante que é positivo E o módulo É só para garantir Que é positivo Para você não ser bobinho E botar um número negativo aqui Então como já é positivo Porque está o quadrado Não precisa do módulo Então fica só K Q Quadrado Dido por D quadrado Que foi a fórmula Que ele te deu Beleza Então a fórmula Que ele te deu É mais simplificada A gente vai usar a dele Que é porque ele deu É questão de segunda fase Eu não vou afrontar o examinador Ele me deu essa fórmula Eu uso a dele Maravilhoso Então como eu disse Ele quer o valor Dessa carguinha Q Então é só a gente usar Essa fórmula E achar o valor Da carga Q Beleza Mas vamos lá Se fosse fácil Só aplicar a fórmula E já achar Não precisaria ter Todo esse desenho Beleza Então vamos usar O desenho para alguma coisa Porque perceba Para eu aplicar a fórmula Eu preciso saber A força elétrica Eu preciso saber O K Saber a distância ao quadrado E eu acho o Q A distância eu já tenho O K eu já tenho Falta descobrir a força elétrica E a força elétrica Eu descubro com o desenho Para isso que tem um desenho Beleza Então vou apagar aqui E vamos lá Perceba que a gente tem Três forças Quando a gente Para calcular resultantes Descobrir força elétrica E etc A gente precisa Que uma força aponte Para cima Outra para baixo Uma para a direita Outra para a esquerda E etc Para a gente poder equacionar Aí é fácil Tudo na vertical Horizontal Retinho Bonitinho E isso aqui Está bonitinho na vertical Isso aqui está bonitinho na horizontal Mas a tração não A tração está horrorosa Está tortinha E algo tortinho Nós chamamos de oblíquo Beleza Esse é o termo coeto A tração está oblíqua Então coisas oblíquas A gente tem que decompor Por isso que tem Decomposição de vetor Para transformar Em coisas retinhas Vamos lá Então vamos fazer bem chique A horizontal A gente vai chamar de x E a vertical de y Igual os matemáticos gostam Beleza A gente vai chamar de horizontal Vertical Mas é só para ficar chique Beleza Então vamos lá Repara Olha o pulo do gato Esse triângulo aqui Que eu vou fechar É um triângulo retângulo Beleza Se é um triângulo retângulo E aqui é 45 Aqui também é 45 Por quê? Porque 45 mais 45 dá 90 Com mais 90 dá 180 E a soma dos ângulos internos De um triângulo Dá 180 graus Beleza Então já descobrimos Que isso aqui é 45 Então dá adeus para o triângulo Agradece a participação Mas não precisamos mais de você Beleza Você serviu para descobrir Que aqui é 45 Maravilhoso Agora que eu sei o ângulo Que a nossa tração está inclinada Beleza Ela está inclinada De um ângulo de 45 Eu consigo decompor Numa boa Como é que fazia Mesmo Nosso objetivo É arrancar essa tração E trocar por componentes Que estão bonitinhos Horizontal e vertical E está muito fácil de analisar Não algo torto Algo oblíquo Beleza Então vamos lá Eu vou precisar De uma coisa Que está na vertical Que eu vou chamar de ty Beleza Que y é vertical A gente sendo chique E vou precisar De algo que está Na horizontal Que vai ser Que eu vou chamar de tx Beleza Olha como a gente está Sendo chique Maravilhoso E agora a gente vai querer O que Descobrir os valores De ty e tx Para quando a gente Fazer o nosso desenho Realmente na folha De questão Não no rascunho Nós podemos fazer O nosso equacionamento Bonitinho Então vamos lá Aqui Nosso corpinho Certo Nossa carguinha Bota os eixos X e y Bonitinho Para ficar hiper chique E vamos botar as forças Que atuam Tem o nosso peso Que ele chamou de mg Para baixo Temos a nossa força elétrica Para a esquerda Aqui Beleza E nós não iremos Desenhar a tração Aqui Beleza A tração tortinha Nós já vamos desenhar Direto as suas componentes Aqui Maravilhoso Quando você desenha Componente Não pode desenhar A força original Isso é um erro muito comum Querer desenhar Essas três forças Aqui no desenho Não pode Quando você Está trocando A força pelas suas componentes Você está trocando Você arranca uma E bota a outra Beleza É como se você 2 mais 2 Igual a 4 Você arrancasse 4 E botasse 2 mais 2 No lugar É isso Esse mais esse Dá esse aqui Beleza Mas no caso É soma vetorial Maravilhoso Então vamos lá Eu não me recordo agora Em qual vídeo que foi Mas eu já te contei Já fiz isso inúmeras vezes Que quando a gente descobre Quem é seno e cosseno Das componentes É bem fácil Beleza Olha o truquezinho Está vendo que o ângulo de 45 Encosta no Tx Mas ele não encosta no Ty Com o ângulo Ou seja, está grudadinho Com o ângulo Cosseno Sem o ângulo Seno Beleza Então o Y Não está grudadinho com o ângulo Quem está grudadinho é o X Então o Y Está sem o ângulo Seno Então o nosso Ty É o T seno Beleza E o Tx Está vendo que o ângulo está grudadinho Olha o arco do ângulo desenhado Grudado aqui Ele sai do Tx Para encostar aqui Beleza Então grudadinho com o ângulo Ou seja, com o ângulo Cosseno Então o nosso Tx É o T cosseno Maravilhoso E agora é o pulo do gato Já te contei que isso aqui Está parado Em repouso Certo? Equilíbrio estático Uma carga repele a outra Outra repele a outra Até que fica paradinho assim Beleza E a gente fez muito isso Na nossa revisãozinha da Unifesp O que significa equilíbrio estático? Que tudo está paradinho Ou seja, essa força aqui Tx não quer puxar para cima O peso fala Opa Vai ficar onde está Então eu vou cortar o seu efeito O T cosseno Quer puxar para a direita A força elétrica Vai falar Opa Vai ficar paradinho de onde está Eu vou cortar o seu efeito Então para cortar Eles têm que ter o mesmo valor Tudo que aponta para cima Tem que ser igual a tudo que aponta para baixo Tudo que aponta para a direita Tem que ser igual a tudo que aponta para a esquerda Porque se não fosse Se o T cosseno fosse maior que o peso Ele ia ganhar do peso E ia puxar para cima Se o peso fosse maior que o T ceno O peso ia ganhar do T ceno E ia puxar para baixo Não pode Se o T cosseno fosse maior que a força elétrica O T cosseno ia puxar para a direita E isso aqui ia se movimentar Se a força elétrica fosse maior que o T cosseno A força elétrica ia puxar para a esquerda E isso aqui ia se movimentar E não é o caso Está parado É o equilíbrio estático Beleza? Está paradinho Então vamos lá Vamos só equacionar isso aqui Escrevendo o chique Em y Ou seja, na vertical Nós temos que o nosso T ceno É igual a mg Certo? Na hora da ponta Sem seta No desenho com seta Desenho seta Desenho seta Na hora da ponta Sem seta Beleza E em x Que é a nossa horizontal Nós temos que T cosseno Tem que ser igual a Fe T cosseno igual a Fe Maravilhoso Agora acabou Lembrando que a gente está fazendo Todo esse paranauê aqui Para descobrir o valor do Fe Assim que descobrir o valor do Fe Joga nessa fórmula Descobre o Q Maravilhoso E agora repara Graças a Deus Esse exercício é o ângulo de 45 Por quê? Porque o ângulo de 45 Ele era especial Beleza? Lembra que tanto o seno de 45 Quanto o cosseno de 45 Vale 1 raiz de 2 sobre 2 Ou seja Eles são iguais Maravilhoso Isso facilita demais Troca o seno de 45 Pelo valor dele Que é a raiz de 2 sobre 2 Troca o cosseno de 45 Também pelo valor dele Que é a raiz de 2 sobre 2 Então ó Chanks Apaguei Raiz de 2 sobre 2 Chanks Apaguei Raiz de 2 sobre 2 Deixa eu puxar isso aqui para cá Para ficar bonitinho Beleza Puxei para cá Maravilhoso Então ó Repara MG MG Que é o peso Vale t raiz de 2 sobre 2 Fe Vale t raiz de 2 sobre 2 Então eles são iguais Têm o mesmo valor Então você pode igualar aqui Fe igual a MG Fe igual a MG E massa Ele me deu É 0,004 gramas Mas lembra que na física A gente precisa de quilos Aqui o pulo do gato E muita gente errou Nesse exato momento Esqueceu de passar para quilos Já era a questão E gravidade normalmente Na prova do Unicamp Fica lá em cima Considere para todas as questões Que for necessário Gravidade igual a 10 Beleza Então a nossa gravidade é 10 Maravilhoso Então vamos lá Abre força elétrica Pela fórmula K² sobre D² K² sobre D² Massa Eu tenho gravidade Eu tenho a capô Então para isso Vamos zular o que Que é o nosso objetivo O D² está dividindo Passa para lá Multiplicando Então ficou que K vezes Q² Igual a MGD² Maravilhoso O K está multiplicando Passa para lá Dividindo O Q² é MGD² dividido por K Como eu quero o valor de Q Passa a raiz Beleza Quando eu passar a raiz Aqui corta E aqui fica o que É raiz de MGD² sobre K Só substituir pelos valores Um abraço Fazer a continha Então vamos lá Mas antes Vamos já passar aqui 0,004 é Uma casa Duas casas Três casas Então é 4 vezes 10 A menos 3 gramas Beleza Porque 3 é 3 casas No sentido de diminuir Porque o número É com 1,0004 Beleza Só que é gramas Não é quilos Para passar de gramas para quilos Tem que dividir por mil Ou seja Botar mais um 10 a menos 3 Aí quando eu botar mais um 10 a menos 3 Menos 3 com menos 3 Fica menos 6 Então fica 4 vezes 10 a menos 6 quilos Essa é a massa correta Que tem que jogar na conta E a nossa distância Que está aqui Daqui até aqui Está em centímetro Já falei que tem que passar para metro De centímetro para metro É vezes 10 a menos 2 Porque o centímetro É o metro dividido por 100 Então nossa distância É 3 vezes 10 a menos 2 metros Agora sim A gente pode substituir tudo Então vamos lá Nosso K está aqui E vamos lá Nossa carga É a massa É a massa em quilos Que é 4 vezes 10 a menos 6 Vezes a gravidade Que é 10 Vezes a nossa distância Ao quadrado E a nossa distância Está em metros É 3 vezes 10 a menos 2 Ao quadrado Dividido pelo valor do K Que é 9 vezes 10 a nona Beleza Então só deixa eu limpar aqui E vamos lá Vamos fazer isso aqui Primeiro ao quadrado Beleza 3 ao quadrado Fica 9 10 a menos 2 ao quadrado É só dobrar esse valor Menos 2 vezes 2 Dá menos 4 Então copia tudo Copio 4 vezes 10 a menos 6 Copio 10 na gravidade Isso aqui foi a única coisa Que eu mexi Que eu elevei ao quadrado Ficou 9 vezes 10 a menos 4 Porque menos 2 vezes 2 Fica menos 4 Beleza E dividido pelo 9 vezes 10 a nona Beleza Agora 9 Corta com 9 Chance chance E esse 10 a nona Pode passar lá para cima Com 10 a menos 9 Invertendo o sinal do expoente Beleza Então ficou o que? 4 vezes 10 a menos 6 Esse 10 aqui da gravidade Que é 10 a 1 10 a menos 4 E o 10 a menos 9 Que passou lá para cima Agora não tem mais divisão Por ninguém Beleza Agora é só fazer Número com número Potência com potência Número com número Só tem o 4 Beleza Então sobrou potência Com potência Beleza 10 a menos 6 Com 10 a menos 4 Fica 10 a menos 10 Com 10 a menos 9 Fica 10 a menos 19 Com mais 1 10 a menos 18 Então ficou Raiz de 4 vezes 10 a menos 18 Na hora de tirar raiz Tem que tirar raiz de todo mundo Raiz de 4 é 2 Raiz de 10 a menos 18 É dividir por 2 expoentes Fica menos 9 Beleza Então nossa carga É 2 vezes 10 a menos 9 Coulomb E aqui o seu examinador Errou de novo Porque ele não disse Se a carga é positiva ou negativa E quando você tira Vai tirar aqui a raiz O quadrado Aqui Beleza Lembra que a equação de segundo grau Tem duas respostas A positiva e a negativa E aqui também Está refletindo a situação física Que se ambas as cargas Ferem positivas Esse valor aqui 2 vezes 10 a menos 9 Vai repelir Mais com mais repele Mas se ambas fossem negativas Menos 2 vezes 10 a menos 19 Também iria repelir Se o examinador não Contou em nenhum momento Denunciado Se as cargas são positivas ou negativas Ou seja Ele errou Ao contrário do examinador Da Unifesp Na questão anterior Que era uma excelente questão Ao contrário dessa aqui Que é uma porcaria Beleza Então vamos lá Supondo que a carga é positiva É esse valor aqui Beleza Examinador Aí você fala Como eu tenho certeza Que o examinador errou É porque o examinador da Unicamp Ele diz o que ele espera Beleza Então aqui sempre tem O que ele espera Beleza Na letra A Ele contou que ele só queria fazer ΔS sobre ΔT Beleza E perceba Igual eu te falei Ninguém quer ver Passa a passo de conta Só indicar que conta Tem que ser feita a resposta Beleza É isso que ele esperava E na situação da letra B Repara Aquele nosso T seno T cosseno Igual a força elétrica Com o peso Aí substituir pela fórmula E fazer a continha Na hora que ele já botou a raiz Beleza Cadê Considerando o fato De poder também ser negativo Está errado Se o examinador de matemática Vê isso aqui Ele fica doido Você Tira a raiz Passa a raiz dos dois lados Para cortar a quadrada Não Quando você tira A raiz dos dois lados Para cortar a quadrada Vira módulo de quê Ou seja O módulo da carga Vale esse Então quem tem carga Que tem módulo esse A positiva e negativa Quem tem carga Módulo dois Tanto menos dois Tem módulo dois Ou dois tem módulo dois Ou seja Está refletindo as duas Realidades físicas A carga negativa Também iria repelir E a letragem A gente já combinou Que é um absurdo Não pode usar V com a delta S Sobre delta T E aqui ele até fala Que ele esperava Aos comentários A questão nove A gente tem a aborta O conceito de velocidade No evento retilíneo uniforme Bobagem Que ele escreveu E no item B O candidato deveria usar A condição de equilíbrio estático E no momento ele diz Que estava em equilíbrio estático A não ser o candidato Que já soubesse Que isso aqui estava em equilíbrio estático Conseguiria fazer O outro teria que adivinhar Beleza Questão muito ruim Pelo amor de Deus Essa questão só está aqui Por esse motivo Porque ele desenhou Porque ele desenhou As forças Beleza Então sempre que for uma questão De pêndulo Você vai desenhar Na situação de eletrostática Você vai desenhar A corda Sempre a força de tração Do corpo para a corda Você vai desenhar A força eletrostática Cada exercício vai ter Um jeito de desenhar E vai ter a força peso Se ele falar que tem massa Belezinha Então é só para isso Que está essa questão A gente vai fazer outras questões De pêndulo Inclusive até da Unicamp Que são questões boas Vai ter da FUVEST Vai ter da UNESP E aí você vai conseguir entender Como é que faz E a questão vai ser boa Belezinha Então vou ficando por aqui Espero que você tenha visto E gostado Como é que faz Essas questõezinhas De lei de Kumbi No próximo vídeo A gente vai falar De campo elétrico Depois a gente vai falar Já de energia potencial Potencial E etc Para você poder estar Hiper preparado Então é nóis Fui Se inscreve no canal E aí Tchau 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 Tchau